Essa Vai Tocar No Paredão Essa Vai Tocar No Paredão Bota, 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 b Anda agora é ser rico, bem no rio H.P.P.S.A. que é melhorar o Natal Pega essas pessoas, meu amigo Balão Tá comigo aqui? Vida Maria, a sua tá rasgada A lotina do Edirinho e a 20 de julho Comprei pra carnaval Eu quero retomar dançar Quero retomar dançar Na nova dança da galera todo mundo quer dançar Na nova dança da galera todo mundo Quero retomar dançar Na nova dança da galera Eu quero retomar dançar Na nova dança da galera todo mundo quer dançar Eu quero retomar dançar Na nova dança da galera todo mundo quer dançar Aumenta, aumenta, aumenta 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 Aumenta, aumenta Aumenta, aumenta Aumenta, aumenta, aumenta Aumenta, aumenta, aumenta Aumenta, aumenta Manda a bola ser rico, bem novo Almeida do Padre Almeida do Padre Almeida do Padre Almeida do Padre Almeida do Padre